Música Bom, depois de mais de 10 dias de muita arte e cultura, encerrou em Pelotas o 10º Festival Internacional Sesc de Música. O evento reuniu artistas de 14 países. O festival iniciou no dia 20 de janeiro e contou com mais de 60 atrações espalhadas pela cidade. Além de teatros e parques, os músicos também se apresentaram em hospitais, igrejas e asilos. Neste ano, mais de 30 mil pessoas participaram das apresentações culturais. O encerramento, no dia 31 de janeiro, lotou o largo do mercado público de Pelotas, com centenas de espectadores que puderam apreciar um concerto da Orquestra Acadêmica, com participação especial do Grupo TOL. Música 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 Música